Música Vocês tem 40 minutos para entregar a redação e o tema é... Minha... Vida! Podem começar! Vida? Eu não tenho nem quarto! Na semana passada, minha família se mudou para uma casa nova. Quer dizer, uma casa velha. Enquanto meu quarto não fica pronto, eu estou dormindo nos fundos da casa. É um ótimo lugar para quem tem dois anos de idade. Se não bastasse, eu gosto de um menino que nem sabe o meu nome. É claro que eu sei o nome dele. Nicolas. Nicolas. E tem essa menina, a Thalita. Ela usa maquiagem demais e inteligência de menos. Tudo em mim parece simples... Por que você não toca isso no Festival de Música do Colégio? Por que eu faria isso? Porque o Nicolas é o apresentador. Não rola. Eu não vou cantar sozinha na frente do colégio inteiro. Bia. O quê? Você já viu coisa? Como assim já vi coisa? Coisa que você não sabe se é real ou se é viagem. Tipo duende. Só que maior. Ah, Diego. Esse tipo de coisa não existe. Você vai fazer o teste. Por que ela te odeia tanto, hein? Por que as cobras picam? Prometo.